A lista de espera para cirurgias a doentes com obesidade está muito mais demorada do que a lei prevê. Há doentes a esperar mais de 3 anos, muito mais do que os 9 meses no máximo previstos legalmente. O Hospital de Évora tem as listas de espera mais longas. A obesidade está a aumentar. Mais de metade da população portuguesa é obesa ou tem excesso de peso. Milhares de utentes aguardam por uma cirurgia, mas os tempos de espera têm vindo a aumentar. Há quem espera quase 3 anos, quando por lei o prazo não deve ir além dos 9 meses. O Programa Nacional de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, que previa fazer 2.800 cirurgias por ano, e os hospitais que continuaram a fazê-las têm vindo a fazer à volta das 1.200, 1.500 cirurgias todos os anos. São sete os hospitais que não cumprem os prazos. Évora tem o tempo de espera mais longo, com 940 dias. O Hospital do Espírito Santo recebe também os doentes do Algarve. No Hospital de Santo António, no Porto, os doentes têm que aguardar 494 dias. Em Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira das Meis, a espera está em 450. No Curri Cabral, de Lisboa e no Hospital de Braga, os doentes aguardam cerca de um ano. Os hospitais, todos eles, estão a tentar reforçar a sua resposta em termos daquilo que é a atividade cirúrgica, que é o acompanhamento destes doentes. Aqueles hospitais que ainda não estão a consegui-lo na totalidade, o possam fazer o mais rapidamente possível durante este ano de 2018. É esse o objetivo. Em 2017, o Serviço Nacional de Saúde aumentou em 6,7% as cirurgias em relação a 2016. Mas, desde 2010, o número de hospitais disponíveis para fazer os vários tipos de operações diminuiu. Se no início do programa eram 43 entre privados e públicos, atualmente são só 21 os hospitais.